O valor humano sempre é bom. E convidar também, é só pra vir pra festa de janeiro, né? Festa muito bonita. A partir de amanhã começam os festejos de janeiro, né? Prefeito Naldo. Quero, agora, convidar pra fazer uso da palavra, representando as mulheres, Dona Célia! Uns me dão cinco minutos, outros dois, mas, gente, boa noite. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar as autoridades presentes. Ao secretário, em nome do anfitrião da festa, José Vidal, que é uma pessoa, gente, que trabalhou muito. Ele chegou, pode me dizer, Célia, eu não sei se aguento me levantar amanhã. Eu digo, aguenta, que você também é novinho. Aguenta, sim. É o seminovo. Aos meus deputados aqui presentes, que muito colaboram com o município de Jaguaripi, Antônio Brito e Jurandim. Aos outros, aos meus colegas vereadores, que estão aqui presentes. Aos... A esposa do... Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, a esposa do Jurandim está fazendo aniversário hoje, viu, gente? Parabéns, senhor. Tudo de bom pra vocês. E ao meu prefeito Naldo, doutor Naldo, também aqui presente. Eu quero realmente me agradecer de todo o meu coração, pelo cuidado que você está tendo com a sede. Aliás, com o município inteiro, mas principalmente com a sede. Gente, Jaguaripi só falta uma pequena rua pra ser calçada. E hoje estamos inaugurando 10 ruas. Ô, Naldo, que alegria você está nos dando. Isso era a certeza que a gente tinha. Quando a D.C. aqui, que a maioria dessas ruas foram indicação conjuntas. Minha, dele e de Adilson. Somente a de dona Isabel, que foi indicação minha pessoal. E está aqui a família toda reunida. Mais uma vez, parabéns vocês. Então, eu só quero, gente, agradecer de coração, meu prefeito. Continue assim, trabalhando, amando esse município. E a gente está cada dia mais feliz com você aqui nessa administração. Queria cumprimentar meu marido que está aqui. E disse que não é mais velhinho, viu, Naldo? Que agora é semi-novo. E você deixasse esse... E nós vamos fazer agora a camisa, semi-novo, viu, meu prefeito? Gente, meu muito obrigado. Vamos esperar dançar amanhã nas festas. E eu estou muito feliz, feliz mesmo por isso tudo. Prefeito, obrigada. E obrigada a vocês todos. Um beijo e cada um no coração. Que eu acho que eu não gastei os meus quatro minutos. Ah!